Aí você vai me perguntar, professor, mas e se tiver uma raiz no denominador? Professor, e se o expoente for negativo? Eu escolhi esse exercício para a gente treinar isso, tá ok? A gente vai treinar aquela jogada para integrar funções onde o expoente do polinômio é uma fração, beleza? Então aqui eu tenho uma raiz que está no meu denominador. Professor, primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar essa raiz em potência. Ficar 15x elevado. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Por que você fez isso, professor? Porque na nossa tabela não tem raiz. Na nossa tabela só tem potência, certo? Beleza, professor. Só que essa potência está no denominador e eu sou obrigado a mandar ela para o numerador. Mas por que, professor? Porque na nossa propriedade esse cara está no numerador e não está no denominador. Certo? Beleza, professor. Entendi. Está embaixo, né? É. E aqui está em cima, né? É. Então tem que deixar onde? Em cima. Isso. Ok. Então vamos passar para cima. Vai ficar 15. Integral de... Está com o expoente positivo embaixo e vai para cima para ficar com o expoente negativo. Ok. Agora a gente vai integrar. Mas como, professor? Assim. Eu mantenho 15. Mantenho X. Por que esse cara é dessa propriedade? E faço uma pausa para te lembrar. Uma pausa para te lembrar. Que se você não se inscreveu nesse canal, você tem que se inscrever e clicar no sininho para ser avisado de todo o vídeo que eu vou liberar. Certo? Todos. Só fica sabendo se você clicar no sininho. Segundo. Não esquece de entrar no link aqui embaixo e se cadastrar lá nos nossos cursos gratuitos. Se não for para a página de curso gratuito, vai para a página da Help. Deixa seu e-mail lá que em breve eu vou estar liberando os cursos para vocês. Terceiro. Compartilha com seus colegas. Para já. E agora vamos. Menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3. Quanto que é menos 2 mais 3? Menos 2 mais 3 é 1 positivo. E mantenho o denominador que é 3. Deu fração? Deu. Vai dar sempre fração. Sempre. Qualquer número é uma fração. Nem que seja 5 por 1. É uma fração. Deu 1 sobre 3. Vem para cá invertido. 3 sobre 1. Professor, eu posso fazer? Sempre, parceiro. Sempre. Não assistiu as outras aulas. Volta lá para você entender o que eu estou fazendo aqui. 3 vezes 15. 45. Está no sol, vai para a sombra. Está na sombra, vai para o sol. Mais, mais, mais. Porque se você esquecer, já era. Beleza? Simples, rápido e fácil. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Se você tem alguma dúvida, coloca na área de comentários. Pode mandar uma mensagem, um e-mail para mim que eu terei o maior prazer em te responder. Um grande abraço. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!